Fala galera, beleza? Luizinho na área. Bom, eu como venho fazendo os vídeos aqui rapidinho, falando alguma coisa que Deus fala comigo, Deus já estava falando muito comigo sobre preparar o campo, né? Prepare the field, né? E eu até fiz, escrevi aqui pra deixar na minha frente, nesse quadrinho aqui. Eu fiz aqui, escrevi, né? Prepare o campo em inglês. E ontem eu estava tendo um estudo bíblico que eu tenho de segunda, quarta e sexta. E lá foi mencionado um versículo que está em Jeremias, capítulo 4, versículo 3. Que a segunda parte desse versículo, eu vou ler ele inteiro, melhor. Que fala assim, Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, Lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. E Deus já estava falando muito comigo sobre essa questão de preparar o campo, né? De preparar pra que a chuva dele possa vir, né? E isso eu tenho comigo desde criança. É uma coisa que eu sempre tenho na minha mente, desde quando eu tenho, acho que 12 anos, que foi quando eu comecei a jogar basquete. Que na época, meu treinador, que era o Renor, de São João, na minha cidade, ele levou a gente pra assistir um filme na sala do nosso clube lá da esportiva. E nesse filme, era chamado Desafiando os Gigantes. E tem uma hora que um senhorzinho que sempre ora por todos os armários no corredor da escola, todos, tipo, direto assim, toda semana ele está lá orando. Ele entrou no escritório do treinador e falou com o treinador o seguinte, Tinham dois agricultores. Os dois oravam a Deus e pediam por chuva. Porém, um deles foi lá fora e preparou o campo. O outro ficou sentado somente esperando. Não tomou ação. E ele termina por falar E pra quem você acha que Deus mandou a chuva? E sai da sala. E essa cena me marcou muito, muito. Tanto é que esse filme é um dos filmes que eu, tipo, mesmo ele sendo bem antigo, eu ainda assisto ele, porque o ensinamento desse filme é muito isso. É sobre a ação que você tem que tomar pra preparar o seu campo. E não só uma ação de preparar fisicamente, né, mas espiritualmente. Preparar o teu campo que é teu coração. Preparar a sua mente. Preparar aquilo que é necessário pra que a obra de Deus seja feita através da sua vida. Por muito tempo eu pensava só em preparar o meu campo físico. Eu preparava, eu pensava em preparar-me pra questão de aí eu tenho que treinar, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que fazer mais esse tipo de treino, mais esse aqui, eu tenho que correr, eu tenho que isso e aquilo. Mas também não é só isso. Não é só a parte física da coisa. O reino de Deus é um reino espiritual. Então a gente tem que ver na perspectiva de Deus, que é uma perspectiva também espiritual. E eu li esse versículo ontem e ele me chamou muita atenção por essa questão, né, que é lavrem os campos não cultivados. E não semeiem no meio dos espinhos. Então, isso me chamou atenção porque, tá falando aqui, né, porque o Senhor, né, Deus diz, lavrem os campos não cultivados. O campo não tá cultivado, ele não tá ali, mas vai lá e lavra ele, né, vai preparar o campo. Então, eu queria, tipo assim, eu sei que tá num tempo agora dessa pandemia, né, mas só que esse é o momento certo pra gente preparar o nosso campo espiritual, né, porque, querendo ou não, você tem tempo pra ficar em casa, pra ler um livro, pra ler a Bíblia, pra ficar em silêncio na presença de Deus, pra orar. E, então, é isso que eu queria deixar hoje aqui. Eu tava tomando banho e Deus falou, você não vai gravar esse vídeo? Você não vai ir lá e falar? E a primeira coisa que eu fiz antes que eu fique adiando, que é uma coisa que a gente faz e isso sempre acaba prejudicando a gente, né, Então, é, espero que Deus fale com vocês assim como Ele fala comigo, né, porque, falou comigo, né, não fala, mas falou comigo nessa questão, porque, realmente, a gente precisa preparar o nosso campo, porque esse ano ainda não acabou. Muita gente ainda, muita gente fala que esse ano, ah, já acabou, esse ano isso, esse ano aquilo, podia acabar já, né, pelas coisas que estão acontecendo, mas só que creia que esse ano será um ano de vitórias tão grandes que ficará marcado na sua vida, não por causa do que aconteceu nesse começo de ano, nessa pandemia e nas outras coisas que aconteceram, mas por causa da vitória que você ainda vai receber até o final desse ano. Então, busque preparar o seu campo espiritual e físico, os dois, para que você alcance aquilo que Deus tem para você, para que o propósito dEle para a sua vida se cumpra e você viva a plena vontade dEle, você viva esse relacionamento íntimo com Deus, para que Ele fale para você o que Ele quer e você ouça e acate o que Ele quer. Então, é isso aí, espero que vocês sintam a presença de Deus, agradeço por estarem assistindo e peço que se puder, se inscreva no canal, compartilha, dá o like, que isso ajuda também e para levar essa palavra para mais pessoas, que eu sei que pode, que tem muitas pessoas que estão precisando ouvir coisas, essas palavras, assim como eu estava e Deus trouxe para mim. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais, é nóis!